É isso aí pessoal, premiação para os campeões R$ 100,00 o quarto lugar O terceiro lugar, Shurek, montada por Emerson É isso aí pessoal, premiação para os campeões, corrida de jegue Tradicional corrida de jegue de Aroeiras, que ocorre no 5 de Abas, zona rural de Aroeiras, Paraíba Emerson, terceiro colocado, foram 7 jegue Premiação, troféu Emerson, terceiro colocado, na tradicional corrida de jegue que ocorre no sítio Piablas, zona rural de Aroeiras, Paraíba Nesse dia 26 de junho de 2022, tradicional, há muitos anos aí Segundo colocado Ganhando uma boa premiação em dinheiro Mais de mil reais em premiação Nosso amigo Galo Seco, representando o sítio Piablas do jegue de Aroeiras, para receber o segundo colocado Segundo colocado, Galo Seco Olha aqui não, olha pra cá Olha pra cá, chega Tem o troféu aí, segundo colocado, mais de mil reais em premiação É o primeiro lugar Você tem aquele jegue aí, próximo ano tem, próximo ano tem O jegue Shakira, o montador Vaquerinho Vaquerinho, diretamente de Surubim Corrida de jegue, campeão, grande campeão, Vaquerinho Jumenta Shakira Jumenta Shakira, vai levar uma premiação Segura aí, levanta o dinheiro pra gente Eita, aí tá certo É isso daí, pessoal Estamos, parabéns aí, o Vaquerinho Parabéns a todos os corredores E os outros participantes que participaram quiserem vir também receber aqui a medalha de participação Pode vir, viu É isso daí, pessoal Estamos no sítio Piablas A mais ou menos 4 quilômetros do centro urbano Cidade Aroeiras, interior da Paraíba Se realiza há muitos anos essa corrida de jegue E esse ano aí, bastante, muita gente, muita gente Acompanhando, muitas pessoas, acompanhando essa tradicional corrida de jegue Olha como tá cheio aqui Bora, 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 simbora Muitas pessoas Olha só, pessoal Muita gente E agora muito forró com o sonzinho forrozeiro, hein Valeu, pessoal Agradecemos a todos vocês Que estão por aí O canal não fique parado No meio do povo Junto com a galera Corrida de jegue Tradicional corrida de jegue Tem calma, meu E se você ainda tem que adquirir a sua carteira do bingo De um garrote Por apenas 10 reais Aí aquele já soque Daqui a pouquinho Vai correr Valeu, pessoal Aquele abração Que Deus abençoe a todos Estamos por aqui É o canal não fique parado Eu sou o Paulo Junto com a galera no meio do povo Se você ainda não é inscrito nesse canal Chega por aí se inscrevendo Dando aquela moral Mas daí tem que se inscrever, né E deixar aquele like aí Aqui vem todo mundo A família Vai fazer dois anos, né Valeu, pessoal Aquele abração Vai, vai, vai E o cérebro da Paulina, o corrigor é perto São cérebro, mas vai correr com a bateria de 3 Abre o outro de casa